Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que esteja muitíssimo bem por aí. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Meus amores, hoje é um vídeo aí, mais um vídeo pra nossa hashtag Sobrou Lucrulacrou. Eu falei pra vocês aí no vídeo, onde eu fiz um parzinho de tapete com as sobras de barbante, que eu iria aproveitar as minhas sobras e fazer uma coleção de parzinho, tá? A quantidade que eu conseguisse montar o parzinho, eu iria fazer par. Que eu não conseguisse, eu ia fazer tapete avulso, mas o mesmo modelo, tá? Vão ser todos os mesmos modelos. Então, no final, quando eu eliminar as minhas sobrinhas, eu vou deixar aí um vídeo só com as fotos dos tapetes, coleção, tapete de coleção feito com sobras, tá? Pra vocês se inspirarem aí nas combinações. É o tapete prático da professora Pati Kelly, ou o tapete degradê da Edilene Maria, como vocês queiram aí, tá? É facinho, você encontra aí no YouTube, eu vou deixar o link aí do passo a passo pra vocês, tá bom? Deixa eu explicar aqui o que que tá acontecendo. Antes disso, gente, quando finalizar o vídeo, vai lá no canal da Rafaela Camargo, pra vocês assistirem lá o vídeo dela e ver qual foi a produção que ela fez dessa semana com as sobras de barbante dela, tá bom? Então, bora lá. Eu fiz essa semana a produção pra minha cliente, uma encomenda, nas cores preto com pink. E aí, eu tive essa sobra de barbante aqui do preto, ó, uma quantidade bem boa. E essa aqui, essa sobra que tava aqui no cone. Só que eu comecei a produzir a base, esqueci de vir gravar pra vocês, tá? Então, o que eu tive de sobra da encomenda preto com rosa, foi essa quantidade aqui. Aí, eu já fiz aqui, ó, as duas bases. Eu fiz com duas carreiras preto fechado e três carreiras de bloquinho. Então, pra esse parzinho, eu separei aqui, ó, tá parecendo cru aí pra vocês, mas não é. É o caque, né? O caque, o areia. É o caque da ponta firme, esse também é número seis, tá? E também esse chumbo aqui, da ponta firme, o cinza chumbo. Esse aqui é também número seis, tá? Então, esse parzinho, ele vai ser um degradê nessas cores de preto, caque, chumbo. E vou tentar finalizar o bico de acabamento com o preto também, tá certo? Então, vou começar aqui, vou continuar aqui o meu trabalho. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Olhem só, eu trabalhei a minha segunda cor aqui nas bases. Eu fiz quatro carreiras da cor caque. E ainda sobrou aqui bastante, ó. Bastante. Agora, eu vou trabalhar com a cor chumbo, tá? Nas duas bases. Então, bora lá, né? Mais um parzinho de tapete pronto aí, com as sobrinhas de barbante. Gente, sério. Sério mesmo, de verdade, pra vocês. Vale super a pena você pegar aí as suas sobrinhas. Escolhe um modelo, tá? E faz uma coleção com eles. Vocês vão se surpreender com o resultado. Esse é o segundo parzinho, tá? Da coleção tapetes feitos com sobras, da nossa hashtag Sobrou Lucrulacru, tá? Eu já fiz o primeiro parzinho. Vocês conferiram o vlog aí. Eu vou tentar deixar a foto aí pra vocês verem, tá? Mas caso eu esqueça, eu vou deixar o link do primeiro parzinho. Esse é o segundo parzinho. Então, bora lá. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o que foi que me sobrou desse parzinho de tapete. Da cor caque, eu ainda... Ó, eu produzi duas bases aqui pra próxima combinação de cores. E eu ainda tive aqui de sobra, ó, uma quantidade boazinha. Suponhamos aqui que o meu cone tenha 40 gramas, que é em média, né? Esse cone de... dos barbantes. Então, aqui tem 120 gramas. Eu devo ter aqui mais ou menos 80 gramas ainda de sobrinhas na cor caqui, tá? Número 6. E eu tenho aqui, ó, do chumbo, do grafite também. Também me sobrou um pouquinho, ó, 86 gramas. Então, eu tenho aqui 46 gramas. Esse aqui dá pra fazer, acho que, uma volta, se for parzinho. Ou se for tapete único, né? Umas duas carreirinhas aqui, dependendo do modelo que você estiver fazendo. Duca aqui, né? Além dessa quantidade que me sobrou, eu fiz aqui, ó, como eu falei pra vocês, duas bases com carreiras de quatro aqui, ó, na carreira de bloquinho. Quatro carreiras e mais duas fechadas. Então, a base com seis carreiras que vai ser utilizada na próxima, no próximo parzinho, tá? Então, fica ligadinho aí pra vocês acompanharem todinho. Esses vídeos tá saindo aí todo domingo, às 14 horas aí pra vocês. Ó, as duas bases, pra você ter uma média aí de quanto você pode tá separando de sobrinha, 119 gramas, certo? Então, bora lá agora pra minha... Pro meu tapete. Meninas, pra fazer a florzinha do meu tapete, nem sempre eu tô utilizando sobrinhas, tá? Por exemplo, esse aqui mesmo, essa florzinha, não foi exatamente da sobra. Eu peguei um conezinho do mesclado que eu tinha ali pra poder tá combinando aí com o meu tapete, tá? E vocês tão me perguntando que florzinha é essa. Eu tenho um passo a passo de um porta-pano de prato com essa flor, só que ela é feita em duas camadas. Tem essa primeira camadinha e tem a segunda camada de pétalas antes dessa aqui, ó, da parte verde, tá? Só que como é pra tapete, normalmente tem clientes, gente, que não gostam de tapete, de flores nos tapetes, né? Pra não tropeçarem, não... Enfim, então eu fiz só com uma carreira e prefiro fazer as folhinhas assim, ó, tipo galinhos. Aqui são, ó, essas menores são cinco correntinhas, prende com ponto baixo. E a maior é com... Não, cinco não, seis correntinhas, prende com ponto baixo. E a maior é com oito correntinhas, prende com ponto baixo, tá? Então, fica três galinhos em cada pétala. E aí eu fiz só com uma primeira camada pra que fique aí a florzinha rasteirinha no meu tapete, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui... Não, primeiro eu vou pesar um tapete e depois eu vou pesar os dois juntos pra vocês verem aí. Da linha preta, meninas, não me sobrou nada, tá bom? Do barbante preto. Eu utilizei todo ele que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Ó, um tapete ficou pesando 328 gramas. E o outro tapetinho junto ficaram pesando 640 gramas, tá, gente? Foram todos dois confeccionados aí com a sobrinha de barbante. Então, deixa eu abrir aqui o primeiro pra vocês verem que linda que ficou essa combinação. Mais uma combinação clássica aí. Se você ainda não fez, gente, eu aconselho vocês a fazerem. Observe como que ficou legal. Deixa eu arrumar direitinho aqui, porque tava dobrado, né? Observe como que tá ficando legal fazer essa coleção. Não necessariamente utilizando aqui na base, ó, a cor clara. Essa segunda cor, essa segunda combinação, terceira combinação que eu vou fazer, eu vou usar a cor clara na base, né? Mas não é o cru, exatamente. Por quê, gente? Essa opção aqui de tapetinhos que eu tô trazendo pra vocês, é realmente pra vocês aproveitarem todas as sobras e não se prenderem, tá? Não se prenderem em ter que fazer essa parte central somente no cru ou na cor clarinha aí que nós temos o costume de fazer, tá? Tem cliente que não gosta, gente, porque essa parte aqui é a parte que mais suja. Assim eles falam, tá bom? O meu barbante cru já chegou, mas nessa coleção eu vou tentar no máximo não utilizar a cor clara no meio. Não utilizar o cru, mesmo porque eu não tenho sobras do cru mais. Eu tenho somente barbante fechado. E aí eu não quero tá abrindo pra utilizar. Vai ser no último caso. Então eu vou zerar todas as minhas sobrinhas que eu tenho, que são coloridas, fazendo aí as combinações que eu achar legal, tá? Então, ó, o meu tapete ficou medindo 66cm por 48cm. E só uma observação que eu fiz aqui de diferente do primeiro parzinho, é porque eu fiz uma carreira a mais de bloquinhos, tá? No primeiro parzinho eu fiz a minha base com 10 carreiras, que normalmente é o que nós fazemos. Só que nessa aqui eu fiz com 11 carreiras, justamente pra ele ficar um pouquinho maior do que 62cm. Eu queria que ficasse com 65cm, mas eu gostei aí que ficou com 66cm. Então, pra mim ficou ótimo. E os outros que virão eu vou tentar manter aí com 11 carreiras. Então, eu fiz aqui, ó, 11 carreiras que eu falo de bloquinho, tá, gente? Então, eu fiz aqui, ó, 3 carreiras na cor preta. Eu fiz 4 carreiras na cor caqui. 4 carreiras no chumbo ou grafite, depende da sua marca. E aí, eu fiz aqui a carreira de pontos fechado no preto e o lequezinho. Esse tapete é o tapete degradê aí, né, da professora Edilene Maria, o modelo dele. Só mudei a flor de diferente. Ou o tapete prático da professora Pati Kelly, como vocês preferirem, tá bom? Então, é isso. Esse aqui é o meu segundo, que também ficou com a mesma medida. Então, eu fiz aqui mais um pazinho de tapete utilizando sobras. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham se inspirado nessa produção. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!